ABC Clube do Pupo, campeão das futidões Primeira partida da tarde, América e ABC de Natal Cinco gols só no primeiro tempo Foram os donos da casa que abriram pra cá Bruno, na cobrança de falta, mas é Mas não demorou muito os meninos do Nordeste Pra dar, Mael na cabeça, Maú E a Zaga da América deixou escapar o bom começo do jogo E deixou Moisés sozinho, sozinho pra criar Mais uma falha e Grafite manda na trave E a bola vai pro fundo do gol, 3x1 Antes do intervalo, o América diminui com o Ninho No segundo tempo, bem que o rubro tentou empatar e foi pra cima Mas foi justo no contra-ataque que o ABC ampliou Goa aos 34, placar final, América 2, ABC de Natal